Na manhã desta quarta-feira, 17 de julho, aconteceram duas sessões ordinárias na Câmara Municipal de Parnamirim, presididas pelo presidente da Casa, o vereador Vona e França. Durante as sessões foram aprovadas matérias importantes, dentre elas o Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2025. No fim da sessão ordinária, a Câmara Municipal de Parnamirim, por autoria da vereadora Raleissa de Clênio, prestou homenagem, através de moção de aplausos, à Maria Luísa Carlos Maia Cabral, pela aprovação em 13 faculdades de cursos superiores internacionais. Ser reconhecida pelas suas conquistas traz um sentimento de gratidão, de felicidade, de tanta dificuldade que eu passei nesses anos que eu estava tentando aplicar para a faculdade no exterior. Essa homenagem não passa de uma forma de mostrar as minhas conquistas, que com o apoio dos meus pais, com o apoio da escola, com o apoio de um conjunto de gente, uma rede de apoio, eu consegui e hoje eu estou aqui para mostrar para outros jovens que é possível, que não é um sonho que é impossível, não é uma coisa que é impossível, é uma coisa que com dedicação e esforço todos os jovens que acreditam na qualidade de educação podem conquistar. É uma singela e justa homenagem diante de tantas conquistas alcançadas por mérito próprio, apesar das dificuldades que as unidades escolares enfrentam, os alunos, mas ela não desistiu dos seus sonhos e alcançou aí 13 aprovações. Só suporta e só alcança o propósito quem suporta o processo, né? E que Maria Luíza possa ser referência e inspiração para outros alunos da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto